Com o Gorete Santos, tudo bem, Gorete? Tudo bem, Joias. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Gorete. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar a respeito de separação, coleta seletiva no lixo. Lá na minha casa já é tudo separado. Ainda bem. Já é tudo separado. E isso foi parte, mora em condomínio. E todos os condomínios são obrigados a fazer essa separação. Então, tudo é feito lá, a coleta também é separado. Tudo é separado. E isso está fazendo, sabe o quê, Gorete? Vou lhe dizer. Nos estimulando a consumir todo tipo de produto, porque a gente, tudo é reciclável. Não, não é assim também, né, Joel? Você sabe que não. Não é? A gente vai explicar isso, né, pessoal? Também. Claro que a gente deve dar a destinação correta para isso. Inclusive, hoje nós vamos trazer algumas dicas para quem tem dúvida. Ah, eu posso colocar isso exatamente onde? Isso aqui vai ser reciclável ou não vai? Essas dúvidas que a gente vai tirar no programa de hoje. Mas a gente vai explicar também que o primeiro Rzinho, viu? Dessa... Cadê? É, são cinco R's. Ah, é? É, são cinco R's. Nesse processo de tratamento, de destinação correta dos resíduos. E o primeiro deles, Joelso, é repensar. É, repensar. É, de fato eu preciso disso? Né? Eu vou comprar por quê? O que é dispensável para a minha vida, o que não é? Exato. Interessante isso, Joelso. Por que eu estou comprando? Esse é só um deles, tá bom? E aí a gente vai ver, vai trazer essas dicas e vai trazer mais informações para você. Por que que apesar de quase tudo ser reciclável, a gente deve reduzir esse consumo. Vamos acompanhar. Você sabe quanto de lixo produz por dia? Estudos apontam que a média é de um quilo por pessoa. E quase tudo poderia ser evitado se a gente desse a destinação correta. Aqui em Teresina existem mais de 20 pontos como esse. São os PEBs, pontos de entrega voluntária, de metal, vidro, plástico e papel. A gente pode também destinar tudo para empresas de reciclagem. Basta fazer a seleção devida. A reciclagem, na verdade, é a última alternativa. O consumo consciente segue os 5 R's. Repense. Se precisa especificamente daquele produto, recuse. Reduza, levando a própria sacola para fazer as compras, por exemplo. Reutilize todas as embalagens que puder. E só então recicle. Nós temos um quantitativo diário de plástico grande produzido. Na verdade, 40% do nosso lixo produzido é plástico. Plásticos como embalagem de café, embalagens de flocos de milho, embalagem de sal, arroz, feijão. Dá para a gente sempre reciclar. O que define a questão de tipo de material, para que tipo de lixeira seletiva vai, é o maior material agregado a ele. Então a caixa do leite deve ir no coletor de papel e não de plástico? Não de plástico. Porque na verdade, o maior material agregado é o papelão. A ideia também em relação à questão do papelão é a gente estar agregando valor ao papelão. O papelão contaminado tem um valor agregado. O papelão não contaminado tem outro valor agregado maior. Onde as indústrias de reciclagem vão estar agregando um valor financeiro maior para o coletor, para os depósitos de reciclagem que fazem maior a ele. Nem só latinhas de cerveja e de refrigerante compõem o grupo dos metais recicláveis. Se você sempre jogou no lixo frasco de desodorante vazio, está agredindo o meio ambiente e perdendo dinheiro. O desodorante, que na verdade é um tipo de material que todo mundo usa em casa. E a gente nunca imaginava que é um material alumínio com valor agregado alto. É o metal nobre, é o alumínio. A gente tem um grande problema aqui em Teresina do vidro. Na verdade, porque o vidro é um material de difícil descarte. Porque a logística de reciclagem do vidro é uma logística cara. Falta essa questão de incentivo do poder público para a gente estar tentando trabalhar a parte de reciclagem do vidro em Teresina. A lâmpada, na verdade, é um grande problema porque é uma matéria altamente contaminante para o meio ambiente. Então a ideia é a gente estar procurando pontos em Teresina que existem. Vários pontos em supermercados em Teresina, onde a gente pode estar descartando esse material. A gente está mostrando aqui que, na verdade, o lixo tem valor. Existe um valor agregado a ele. Tanto que existem famílias que vivem desse valor agregado ao lixo. Nossos bisnetos vão receber essa herança. Então a ideia é da gente estar pensando na geração futura em si. A gente fala assim, olha, eu fico preocupado em criar o meu filho para esse mundo tão complexo e tão difícil. Na verdade, nós temos que criar os filhos para que eles transformem esse mundo num mundo melhor. Exatamente. E eu acho que a coleta seletiva passa muito por isso, né, Guilherme? Sim. É um processo de educação, né, Jó? Só à medida que você vai fazendo, você está ensinando também, porque você ensina com exemplos. Não adianta você dizer para o outro fazer se você não faz, né? Você precisa dar esse exemplo. E com os filhos também é assim. A questão dos materiais recicláveis, a gente até brincava aqui no início, né? Claro que você tem que começar a ter essa prática de selecionar. Hoje eu não consigo entender como é que alguém não faz isso, porque é algo tão simples, gente. Você não precisa comprar grandes recipientes para fazer essa seleção, não. Você pode, inclusive, reutilizar a material em casa, aquele balde que está rachado. Você vai fazer o quê com ele? Vai jogar fora? Não. Você reutiliza, vai colocar ali separadamente o papel, o plástico, o vidro, o metal, que tudo pode ser reciclado, né? Praticamente tudo pode ser reciclado. Detalhe, jamais colocar esses resíduos sujos. Não, porque aí eles podem contaminar e vai ficar difícil de ser reciclado, né? Vai acabar sendo um trabalho inútil. Tudo que vai para o lixo tem que ser lavado. Exatamente. O ideal é que se você puder passar só um papel, um guardanapo para tirar aquele resíduo que é mais seco, melhor ainda, porque você não vai estar usando água desnecessariamente. Se for usar água, procurar água de reúso, inclusive. Você está lavando ali a louça, você já aproveita e lava aquela embalagem também, deixa secar e depois coloca lá para reciclar. E aí, Joel, você tem algo interessante, né? Pois é. Para chamar a atenção das pessoas, que o mais importante primeiro é você reduzir. Por quê? Embora a maioria dos produtos, eles possam ser reciclados, a gente falava do tempo. O plástico, ele foi inventado há menos de 200 anos. Se muitos desses materiais podem levar 400 anos para se desintegrar, a gente pode imaginar aí que tem muito plástico que lá no início, os primeiros... O primeiro plástico pode estar por aí. Pode estar por aí ainda. Isso é muito sério. Lixo. E aí tem outra questão. Muito material, ele tem uma logística muito grande, investimento muito alto para ser reciclado. E o que acontece? E muitos estados, como aqui no Piauí, por exemplo, por essa dificuldade, acaba que as empresas não recebem determinado tipo de material que vai ter uma dificuldade maior para reciclar. E aí esse material vai acabar indo contaminar o solo, o lençol freoático, o aqua, os gases que vão para a atmosfera. Enfim, vamos primeiro repensar, vamos reduzir, vamos reutilizar. Vamos recusar. Vamos recusar. E por último, vamos reciclar. Mas não deixe de dar a destinação correta.